Fala Brasil, mais um dia de Jogos da Juventude aqui no Centro de Convivências em Aracaju, Sergipe. Quem conhece muito bem Aracaju, Sergipe, já que a ginástica tá direto aqui, é a Rebeca Andrade, nossa embaixadora da ginástica, medalhista olímpica mundial, campeã olímpica e mundial, que tava lá na ginástica hoje o dia inteiro. O que chamou a atenção lá, Rebeca? Ah, eu acho que... as crianças, né? Normal. Porque é muito roxinho novo, né? Que a gente não tem tanto contato, então eu acho que isso chamou mais atenção. E como é que foi esse contato com elas, assim? Quando eu tava lá mais cedo com elas, causou um frisson, né? Porque a mulher que ela tiver com a TV e aí tem a chance de te ver ao vivo. Como você lidou com isso? Como foi? Ah, foi tranquilo, foi muito legal. Eu fico com dó, porque às vezes tem gente que chora, aí eu falo, não chora! Choraram? Sim, tinha uma criança que tava muito emocionada, sabe? E aí que a gente entende o nosso papel, a nossa importância ali, porque são coisas que eu acho que eles acham que não vão acontecer, que não vai acontecer, que é você encontrar uma pessoa que você admira tanto e acaba se emocionando. Mas foi muito legal, dei vários autógrafos, tirei muita foto, respondi a pergunta de uma das meninas também, acho que foi até essa que tava muito emocionada. O que que ela fez fazer? Que ela perguntou como é que eu faço pra controlar o nervosismo antes da competição e tal. Ela perguntou pra pessoa certa, né? Que isso! Aí eu expliquei pra ela respirar fundo, fazer coisas que deixam ela tranquila, né? Eu gosto de assistir sério, eu gosto de escutar música, eu gosto de meditar, eu gosto de orar, então eu comecei a explicar tudo isso pra ela, assim, mas foi bem legal, adorei. Que fofo, cara! E assim, você se vê num papel de, assim, mostrar pra essas crianças que isso é possível? Porque, assim, até então, não é nem tanto tempo, vai, se eu for pegar, sei lá, uns 6 anos atrás, um tempo assim, você tava um pouco num papel delas, vai, uns 7 anos atrás, você tinha 15, é isso? Acho que é, acho que é. É, tô fazendo uma conta rápida, mas é mais ou menos no papel delas. Você se vê hoje como um espelho, e o que que você tenta passar sendo esse espelho pra eles, pra eles e pra elas, além dessa coisa de como assimilar a pressão, mas em outras áreas, assim? Como você vê esse espelho? Eu gosto sempre de passar muita alegria, né, e a verdade mesmo, pra eles entenderem que o esporte é muito difícil, porque fazer esporte é difícil, mas que também é muito gratificante. É legal. Entender o processo da tua história, saber que você é diferente da outra pessoa que tá do seu lado, que os seus processos são diferentes, mas em algum momento a história de vocês vão se cruzar, sabe? Porque você tem uma equipe, se é um esporte individual, você pode não ter equipe, mas essa história vai cruzar porque outras pessoas também vão entrar na sua vida, sabe? E é passar isso mesmo, de acreditar no processo, de ser confiante, de agradecer sempre as pessoas que trabalham junto com você, eu acho que isso é muito importante, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, sabe? E, ah, e aí? Sobre a cidade, a gente tava falando mais cedo, né? Aracaju meio que virou a sede da CBG, meio que não é de fato a sede aqui da CBG, o ginásio esse ano, inclusive, que recebeu o brasileiro também. Você sente que o povo daqui tem um carinho diferente, especial, pela ginástica? Ah, é difícil falar, né? Porque eu acho que sempre quando a gente vai em alguma cidade pra competir, as pessoas recebem a gente muito bem. Legal. Sempre muito bem, isso é muito legal, sempre torcendo muito, por todas as equipes, não só pelo Flamengo, que é o meu clube, mas por todas as meninas, sabe? Isso que é o mais legal. Não tão lá só por mim, ou só pelas meninas da seleção, não tão lá por todo mundo, mas Aracaju tem um lugar especial no nosso coração, né? A gente tá aqui sempre, então é muito bom, eu gosto. Vendo esse clima de jogos, assim, sabe? A criançada, e aí um de cada lugar do país, um de cada esporte também. Dá uma saudade desse clima de jogos? Porque o último que teve foi em Tóquio, né? Foi, hein? Em jogos, jogos? Eu já tinha até esquecido. É, faz mais de um ano já. Sim, foi em Tóquio. Ah, eu sinto, eu gosto muito de competir, né? Eu sou uma atleta que gosta de competir, então eu sinto falta. Você sente? O que que te pega nesse clima de jogos, assim, de troca, de tipo, o que que te faz gostar? Além, lógico, dessa parte de, pô, você gosta de estar em quadro, de competir, mas e do clima? Eu acho que a oportunidade, normalmente, quando a gente, é uma competição que a gente faz internacional, né? É essa troca de culturas que a gente tem de um atleta com o outro. De eles contarem algo que acontece na cidade deles, algo que seja interessante pra gente, alguma história, alguma coisa assim. Quando eu era mais nova, a gente fazia muito isso. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de vergonha, mas quando eu era mais nova, de conversar mesmo. Tipo, eu fico mais na minha, sério. Eu tenho um pouco mais de vergonha. Eu me encanto. Juro. Mas é o contrário, geralmente. Quando você é nova, você tem vergonha. É que, assim, quando eu era muito nova, eu era, eu tinha vergonha. Aí eu melhorei. Aí já teve uma época que eu era descarada mesmo, mas daí eu voltei a ter vergonha. Agora eu tenho um pouquinho de vergonha. Mas, quando eu me sinto confortável, eu consigo compartilhar, consigo conversar, né? Mas quando eu era nova, eu perguntava tudo, eu queria saber tudo, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, era muito mais fácil de lidar e conseguir entender, quando a gente viajava, alguma coisa que fosse diferente pra mim. E eu gostava muito. Eles fazem muitas perguntas sobre o Brasil, de onde a gente mora, como que é o Rio, como que é São Paulo. Essas cidades que chamam muito a atenção deles, né? Então, é maneiro. Pra fechar, então, Reviver, agora vamos voltar um pouquinho pro alto desempenho. Pra fechar, pensando, a gente vai ter o Mundial agora, em Liverpool. Eu já imagino que a sua chavinha tá virada há muito tempo pra esse Mundial. Como é que você tá? O que você espera dele? Em que etapa? E o que você quer fazer lá? Bom, eu tô bem, graças a Deus. Eu espero estar feliz e saudável. Acho que esse é o principal, estar com o corpo saudável, a mente forte, né? E fazer o que eu treino. Dar o meu melhor sempre. As pessoas podem sempre esperar que, não só eu, mas como todas as meninas da equipe, vamos dar 110% da gente em qualquer competição, independente se é um Mundial, uma Olimpíada, um Brasileiro, um Estadual, qualquer competição, sabe? Pra gente, todas as competições são muito válidas, porque prepara a gente pra próxima e mostra o quanto a nossa ginástica evoluiu e mostra como você tá mesmo dentro da competição. Então, eu espero poder conseguir curtir a competição extremamente concentrada e seja o que Deus quiser. Eu tô pronta pra tudo e espero voltar com coisas boas. Boa. Você não vai dar um spoilerzinho da sua série no solo, se mudou algo, melhor não? Ou você pode só contar um negocinho aqui sobre a sua série? Eu acho que não mudou tanto. As minhas séries no código ainda são boas, porque a ginástica mudou o código de pontuação. E eu não precisei mudar, acho que eu não precisei mudar nada, pra falar a verdade. Eu mudei a saída de trave, que a galera já viu no Brasileiro e tal. Então, aumentou ali 0,10, mas é uma coisa mais tranquila. Mas eu acredito que não tenha nada de diferente. Vai fazer o que treinou e eu espero que dê certo. Obrigado, viu, Reb? Obrigada. Prazer em falar com você sempre. A gente fica aqui nos Jogos da Juventude, no stand do estúdio do Canal Olímpico do Brasil. Já já, com mais embaixadores, atletas. Prazer poder contar com a Rebeca Andrade. Obrigada. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera.